Bom, esse vídeo nem é para sair em defesa do Dória, apesar de ele estar fazendo algumas coisas muito boas lá em São Paulo, mas sim para demonstrar aqui, para mostrar para vocês o mau caratismo dessa imprensa brasileira, e mais especificamente dessas duas mulheres aí nessa rádio CBN. E eu vou deixar aqui então o trecho da matéria para que vocês escutem o posicionamento delas, a forma como elas agiram, e depois eu vou comentar. É mais ou menos dois minutos e daqui a pouco eu volto. Falaram, e até cientistas políticos que nós ouvimos ao longo dessa semana... Aos especialistas, eu adoro os especialistas, eu adoro os especialistas também. Falaram que o nosso corujão da saúde não vai funcionar, mentira. Minha alma, que não é isso que ele falou. Não, mas os especialistas... Não, não, os advogados... Eu tenho o nome de todos eles, né? Dizendo que isso não ia funcionar, balela, conversa fiada... E é o grande gol até agora da gestão. Um dos. É, agora, não, em relação a isso ainda... Especialistas não amamos especialistas. Doutor, há pouco o senhor estava aí ironizando os especialistas. Ironia e ceticismo é saudável em qualquer canto. Os especialistas erram. Talvez seja recomendável mesmo que a gente ouça e veja todo mundo... Não pode escolher especialista, Renato. Exatamente. Só escolhe especialista que coincide com a vontade de quem está fazendo a matéria. Mas a minha questão, puxando isso... Nós servimos a população, eu não sirvo especialista. Eu não sirvo imprensa, eu sirvo o povo de São Paulo, Renato. Eu fui eleito pelo povo de São Paulo, não fui eleito por especialista e nem por veículo de comunicação. Minha obrigação é atender a população. Cinco integrantes da rede de sustentabilidade pediram em nome pessoal à vara da Fazenda Estadual que determina a suspensão imediata da remoção dos grafites e das pichações. Eles alegam que o senhor não tem competência para decidir o que é arte e o que não é arte. E a pergunta é, o senhor se sente credenciado para decidir o que é arte, o que é grafite, o que é pichação? Olha, nem vou comentar esse tipo de colocação porque é ridículo esse tipo de observação. É ridículo. Para ser assim, bem direto, é ridículo. Foi uma ação na justiça, até. Mas a justiça vai dar guarida a isso. Só se a gente não confiar na justiça no Brasil. Uma bobageada dessa, imagina. A forma que o senhor partiu declarando essa guerra entre astros, essa batalha com os pichadores... Posso fazer um esclarecimento? Não é batalha contra os pichadores. Pela defesa da cidade de São Paulo. Eu tenho certeza que qualquer ouvinte que está nos acompanhando agora não gosta da sua porta, da sua casa, do seu prédio pichado. Já tem 32 pichadores que foram presos. Eles serão processados. O primeiro processo já começou com o filho desse diplomata que devia ter vergonha na cara. Sendo quem é morando num bairro de classe média, de pichar e estragar um próprio público, uma estátua na Praça da Sé. Vai ser processado. Aliás, já foi. O processo já foi colocado em juízo pelo nosso secretário de Justiça. Não vai ter moleza. Não terá moleza. Pichador, eu já tenho dito. Ou muda de profissão. Vai ser grafiteiro. Vai ser muralista. Vai buscar arte. Ou vai fazer outra profissão. Ou muda de cidade. Porque vai enfrentar quatro anos um prefeito que não vai dar a menor chance para essa gente. A gente não teria como fazer um diálogo porque diz que... Não tem diálogo. Um traventor não tem diálogo. Você vai dialogar com bandido? Você dialoga com bandido? Mas o senhor considera todos bandidos? Todos os pichadores são bandidos. Porque alguns grafites também foram apagados. Grafites porque estavam mutilados, estavam mutilados, Fabiola, estavam mutilados por pichadores. Mas dizem que isso faz parte da arte urbana. Bom, a prefeitura não entende assim. Onde tem pichação vai ser apagado. Uma curiosidade. Na sua escala de prioridades, cuidar dos pichadores está onde, prefeito? Não, não é. Todas as prioridades são importantes. Vocês é que estão elegendo. Nós estamos aqui já há dez minutos discutindo esse tema. Bom, então vocês viram a forma totalmente tendenciosa e totalmente fazendo apologia ao crime que as duas agiram. Isso ficou claro, né? Qualquer pessoa em sua consciência pode ver que elas literalmente estão fazendo apologia ao crime porque pichação é crime. Então eu anotei alguns pontos aqui, só pra comentar assim por cima esse trecho, pra vocês entenderem o que aconteceu nesse vídeo, né? Então, primeiro elas falaram assim, que o Dória, né, questionando se o Dória tem competência para dizer o que é arte, e o que não é arte. Então, primeiro, que ele não disse o que é arte e o que não é arte. Primeiro que pichar é crime. Então ele simplesmente está se posicionando referente a um crime que está acontecendo na cidade de São Paulo e acontece no país inteiro. Segundo, que qualquer pessoa sabe que pichação não é arte. Eu até anotei aqui, pichação é crime. Isso está no Código Penal, está aí nas leis, não vou procurar que lei, que é pichação é crime. E um fato importante, que pichação é crime, e pichação todo mundo sabe que não é arte, que os próprios pichadores não gostam que suas casas estejam pichadas. Até mesmo as próprias senhoras aí da reportagem, mais pra frente, como vocês viram, elas afirmaram que ninguém gosta de ter a sua casa pichada. Então, é uma total hipocrisia e elas querem pregar que as outras pessoas devam aceitar o que elas mesmas não aceitam, o que elas mesmas acham errado. Eu vou deixar aqui um trechinho de um pichador, que eu já mostrei aqui pra vocês no canal, onde ele deixa claro que na casa dele pichação jamais. Essa aqui é a casa dele. Sem nenhuma pichação, né? Detalhe. Rob? Cadê a pichação na sua casa? Minha casa não tem nenhuma. Por que não? Por que não? Dentro da minha casa não, né, pô? Como assim? Dentro da minha casa não pode, não existe. Aqui é um descanso ao lado, tranquilidade, né? Aqui não pode ter nenhuma. Pois é. E a parte mais interessante é o fato de elas afirmarem que o Dória deveria ter diálogo, deveria dialogar com esses criminosos. Então, é bem típico de esquerda. A esquerda vê um cara assassinando uma pessoa e o que ela diz? Não, vamos conversar, vamos ver o que essa pessoa precisa. De repente ela precisa de um Bolsa Família. De repente ela tá precisando de um caderno, de um lápis pra estudar. Então, o esquerdista, além de mau caráter, é meio psicopata, né? Eles são psicopatas. Pessoas de esquerda, eu já falei aqui pra vocês, são todos psicopatas. E o melhor é que o Dória deixou claro que não vai ter diálogo com bandido e ele deixou claro que não vai dialogar com nenhum desses pichadores. Vai punir eles severamente. E é isso exatamente que ele deveria ter feito e foi a melhor resposta que ele podia ter dado. Ele afirma, né, na reportagem que eles são bandidos e o que aquelas duas bonequinhas ali falaram? Ah, e será que todos são bandidos? Sim, todos são bandidos. Todos estão ali cometendo crime. Todos estão pichando patrimônio público ou privado. Todos estão depredando a casa de pessoas ou o patrimônio público que foi pago com o nosso dinheiro. E esses vagabundos vão lá e pegam uma tinta de spray, fazem um monte de rabisco e acham que é arte. Então fica claro de que lado essas duas estão, do lado esquerdo da coisa, do lado esquerdo da força, ou seja, do lado ruim, apoiando literalmente e fazendo apologia à pichação, porque pra elas pichação não é crime, os pichadores estão corretos, e o prefeito e as entidades e as organizações de segurança, enfim, as entidades responsáveis, têm que dialogar com bandidos. É isso que esse tipo de pessoa pensa. E é por isso que, por exemplo, lá no Espírito Santo está acontecendo o que acontece. E é por isso que no Brasil 60, 70 mil pessoas são assassinadas por ano. Por causa de ideologias como essa que acham que nós devemos ter diálogo com criminosos. Então um criminoso entra aqui na minha casa armado, faz tudo o que ele quer e eu tenho que dialogar com ele. Eu não devo dar um tiro na cara dele e sanar o problema na hora. Então, como eu sempre digo, eu quero frisar aqui, cara, pessoas de esquerda são pessoas do mal, simplesmente são do mal, defendem o mal, podem ver que 99% das bandeiras defendidas por esquerdistas são coisas do mal, são coisas ruins, são coisas criminosas. Isso fica claro. Eu já fiz um paralelo aqui no vídeo no ano passado ainda, mas é só vocês pesquisarem o que que direita apoia e quer, o que que esquerda apoia e quer, que vocês vão chegar ao resultado e a essa conclusão que eu estou dizendo aqui. Então é isso, ficou claro, essas duas imbecis aí querendo fazer apologia já estão defendendo esses vagabundos e é isso que a CBN e todas as mídias trazem para o povo e o povo cai como um pato, né? A maioria das pessoas cai nesse papinho de politicamente correto e é por isso que o país chegou num ponto caótico, que não há mais lei e é como até comentei, publiquei ali no meu Facebook, na página do Facebook, nós vivemos num país sem lei, dominado e governado por criminosos. Então nós chegamos nesse ponto com esse papinho de politicamente correto e com esse papinho de direitos humanos e de diálogo com criminosos, né? E a tendência, se continuar assim, é só piorar, todo mundo sabe. Então eu quero que vocês comentem sobre essa posição do Dória lá, que foi pra mim excelente, melhor coisa, ele cortou e deu nos dedos dela, das duas, imediatamente, né? Porque se fosse, de repente, algum outro teria ficado um pouco quietinho, alguma coisa assim, ele falou o que tinha pra falar. Se fosse, eu já mandava tomar no cu na hora, entendeu? Eu não ia ter papas na língua com esse tipo de gente aí, criminoso, assim como elas, fazendo apologia ao crime, tem que ser tratados como tal. E ele fez a coisa certa, até mesmo não faltando com respeito, como eu faltaria com respeito, porque aquele tipo de gente não merece respeito. Esse tipo de gente não merece respeito. Simplesmente isso. Comentem aí o que vocês acharam do Dória, comentem o que vocês acharam aí também da minha opinião, essa é a minha opinião. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Minha casa não tem nenhuma. Por que não? Por que não? Dentro da minha casa não, né, pô? Como assim? Dentro da minha casa não pode, não existe. Aqui é um descanso ao lado, tranquilidade, né? Aqui não pode ter nenhuma. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto